Música 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 Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você jora e o milagre não aconteceu Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo indo à luta E o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo com você A mesma história que ia acontecer Com Daniel e o anjo E o anjo E impediram de passar Ele voltou pro céu E aí? O Senhor mandou O anjo vai ganhar Contra toda a potestade que pedia O anjo vai passar Ele está passando aqui Ele está O Senhor mais uma vez A batalha A batalha do arcanjo Pra fazer passar o anjo E te abençoar Vai se repetir O que aconteceu Há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo Envolta Satanás A espada trabejante do arcanjo Hoje vai cortar A batalha do arcanjo E a batalha do arcanjo Vai se repetir A mesma luta A mesma cena Sobrenatural A chave no espaço Cosmo ou no sideral E outra vez O mesmo arcanjo A luta vai descer E o anjo vai descer Aqui pra viver O anjo vai descer O anjo vai descer O anjo vai descer Aqui pra te abençoar Por ordem de julgar O anjo vai descer E o inferno E a natureza A batalha do seu beijo Não impedirá Vai acontecer Tem que acontecer O anjo vai descer Aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Quero escolhido Perder uma luta É inadecível É inaceitável O milagre meu irmão Na tua vida Hoje é inevitável Levante a tua mão Pra confirmar Levante a tua mão Pra confirmar A vitória chega Vai se repetir O que aconteceu Há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo Contra Satanás A espada flamejante Do arcanjo Hoje vai cortar Vai descer E cadeias Vai se repetir A mesma luta A mesma cena Levanta as mãos Em direção da tua casa Levanta as mãos Em direção da tua casa Ô querido Vai acontecer milagre lá Vai acontecer milagre lá Vai acontecer milagre lá Vai acontecer milagre lá A série aí Vai O anjo vai descer Aqui pra te abençoar Porque pra Jeová É inaceitável É inaceitável Vai acontecer milagre lá E vai acontecer milagre lá E vai acontecer milagre lá O anjo vai descer Aqui pra te abençoar Porque pra Jeová É chegado milagre lá Vai acontecer milagre lá Vai acontecer milagre lá Na tua vida Hoje é inevitável Não tô vendo já de essa pedra aqui Já de essa pedra aqui é o som É o som, é o som É o som, é o som É o som, é o som É o milagre, milagre, milagre Agora, agora, agora Agora Ele tá sentindo Deus aqui nessa noite Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Onde estão esperando Jesus aqui? Irmão, que coisa linda que tá acontecendo aqui nessa noite